Olha que interessante, acompanha a história e o raciocínio e o cálculo. Ele chegou na fila chamando um voo pra outro estado, que o encerramento, que o voo era de 2h45, 2h45. Meu voo era 2h55, então eu tô suave, né? Se ele tá ali chamando o pessoal de 10 minutos antes, eu tô tranquilo. Daqui a pouco ele virou pra mim, no mesmo momento. E aí, irmão? Beleza? Na mesma hora. E o senhor vai pra onde? Eu falei, não, eu sou Congonhas, 2h55. Confere, por favor. Aí eu falei, 2h55. Não, porque já tá encerrado já. Eu falei, como assim que tá encerrado? Porque era 1h40. Ou seja, eu ainda tinha 15 minutos dentro do período de tolerância da companhia, que é de 1h. Sendo que ele tava chamando um voo, que era 10 minutos antes do meu, pra fazer o encerramento. Aí eu falei, ué, mas... Não entendi. Ele, não, porque eu passei aqui e não vi ninguém. Eu falei, pô, não viu ninguém? Olha o tamanho. Falei, como assim que não tem ninguém aqui? Ele tentou mentir, porque tinha mais gente olhando. E aquilo ali eu já fui vendo o descado, já fui vendo a má vontade de trabalhar. Eu falei assim, cara, não tá certo isso daí. Não, é porque eu vim aqui e aí ninguém falou nada. Eu falei, não, não, não. Se você tá tomando a atitude, a correta agora, que é de você estar comunicando que o voo vai encerrar e exigindo que alguém se comunique ou que se, enfim, que revele que é o seu voo e assim você encaminhar com agilidade, você não fez isso nesse voo que você tá dizendo que tá encerrado. Não, ninguém falou nada, eu decidi encerrar. Ou seja, ele decidiu que o voo fecha e foda-se, né? Tipo, eu mando nessa porra, não gostei de tu, lá pra puta que pariu, e eu vou fechar isso aí. Beleza. Agora é só quatro horas da tarde. Eu falei, tá bom. Eu não sei nem... Tipo assim, como nada funciona, né? Porque eu vou falar com o quê? Eu quero falar com o seu gerente e não sei o quê. Os caras não respeitam ninguém, não querem saber de porra nenhuma, não querem saber se você tem um compromisso, não querem saber se você tá atrasado pra alguma coisa. Tipo, foda-se. Não, a única coisa agora que eu posso fazer é acomodá-lo no próximo voo. Aí eu falei, cara, aí eu não sei se eu culpo a companhia, se eu culpo a educação, o que que é que eu tenho que culpar. Porque eu não sei nem onde eu moro mais, eu não sei nem onde eu vivo. Né? Porque é um negócio assim que eu não consigo nem entender. Não sei, cara. Não sei se ele não gostou do meu estilo. Aí eu falo assim, caralho, cara. Aí se eu solto aquela das minhas, né? Eu tô errado. É preta, é favelada, não sei o quê, não sei o que lá. Mas não dá, cara. É muita falta de respeito, brother. Isso não tá certo, cara. Não tá certo isso. Não concordo com isso. Não consigo concordar com essa porra. O cara tá errado. Ele não tem a capacidade de falar assim, pô, senhor, ou você. Porra, não vi ninguém. Foi uma falha minha. Me desculpa. Tem como, né? Porra, ir pro próximo voo. Pô, sei lá. Ou então, tá vendo que eu tô cheio de mala, que eu vou pagar uma grana aqui. Chega assim, ó. Não, vai no próximo voo. Faça um desconto pra você na mala. Cara, é o mínimo que ele pode fazer. Na minha ocorcepção. Porque ele tá errado. E o cara não assume que tá errado. Acho que essa porra tá certa. E eu não tenho nem ninguém pra poder reclamar, pra poder falar nada. Porque eu sei que não vai... Aí eu fico assim, tipo, com essa cara de cú. Tinha um senhor que chegou com a família atrás. Me dando razão. Me dando razão. E ele olhou assim e falou, não, eu vivo. Você tá aí há muito tempo. E tipo, fica tudo por isso mesmo. Por isso que muitas vezes... Aí vamos supor. Se eu sou um cara estressado pra caralho, como vocês pensam que eu sou, que eu não sou. Eu já começo a fazer mó barraco aqui. Mano, eu quero voar, vai tomar no cu, caralho, não sei o que. Alguém vai e filma. Aí... Só passa isso na televisão. Ou só passa isso num canal. Sei lá de que. Bodybuilder, estressado. Tá tomando bomba. Tá aqui não sei o que. É mal educado. Não presta. E não sei o que. Coitado do rapaz. Tá exercendo sua função. Trabalhando. Chegou cedo. Papapá. Viu um cara desse metido a playboy. E escolachar o cara. Por isso que eu falo. Hoje. Só naquilo que eu sei. O começo, o meio e o fim. Fiquem atentos a isso. De verdade. Porque... É foda. É foda. E detalhe. Chequinho online nem pensar. Porque tá fora do sistema. Isso aí a companhia não se responsabiliza. Às vezes a pessoa tá atrasada. Tá no meio do trânsito. Quer fazer logo check-in pra adiantar. Tá cheio de mala. Não pode fazer. Aí isso é o que? É pra atrasar mesmo? Tá com ódio do cliente? Porra, Azul. Caralho, bicho. Vocês tem que se ligar, né? Assim como todas as companhias também. Mano. Sei lá, mano. Não sei não. Não entendo isso não. Puta que pariu.